Opa galera, aqui na Netflix, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Arcane Odyssey Aqui no meu episódio passado eu fiz várias missões e consegui ganhar muito dinheiro Agora eu tenho algumas coisinhas a mais pra poder comprar Mas vamos investir mais em missões, olha só, eu tô aqui nesse campamento dos bandidão aqui Olha só os bandidos, eu tô dando soco nele, acertando aqui a magia neles Magia dá muito mais de dano, olha lá, os caras pulam igual um louco aqui, ó Eu aperto o Q, deixa ele ali no chão, vamos dar o último soco, beleza Consegui ganhar o que? 3 de dinheiro Se eu ficar matando aqui esse cara, esses caras aqui, eu acho que eu vou ficar ganhando um pouquinho de dinheiro Eu não sei se eu vou ganhando level também, né? Vamos ver? Esse é um nível muito baixo, né? Então assim, nível 3, eu tô com level 13 Olha o pan de level, que legal galera, se a gente ficar lutando contra eles, a gente vai o pan de level E aí a gente pode também ganhar um pouco de dinheiro, bacana, olha o cabelo do cara Olha isso, ele precisa muito de dinheiro também pra gente fazer o nosso barco melhor Mas não tem problema não, a gente pode ir em outros lugares, só que a gente precisa upar de level Melhorar um pouquinho as nossas armaduras pra gente ir pro próximo nível de missão Talvez eu ainda possa ir, eu não tenho certeza se eu já posso ir pra missão do The Hermit of the Jaws Ele disse assim, olha, é melhor você estar super preparada, sabe? Então, por enquanto, não sei não Se você ainda não viu a playlist dessa série, dá uma conferida nos cards acima E se inscreva no canal pra não perder nenhum episódio Gente, o cara pula, vem atrás de mim Nossa, quem programou esse jogo aqui, tá de parabéns, que que é isso? Os caras vêm atrás de mim, eu subi ali de boa, eles vieram aqui Oxe, morre aí todo mundo Quero ver se tem alguma coisa interessante aqui em cima, às vezes não tem nada Já tá começando a eleitecer, hein? Legal se eu cair lá de cima, eu não morro, galera Não perco nada Bom, galera, vou pegar meu barco e quero ver como é que é aquele lugar lá lonjão, né? Não sei como é que ele é É uma missão primária Ele falou assim, olha, vai já super forte, tá? E eu quero ver se lá é um lugar meio complicado mesmo Galera, esse mapa é tão grande, olha esse aqui Por isso que é difícil a gente encontrar algumas pessoas aqui, é muito grande Tem vários lugares pras pessoas explorarem E eis que tá amanhecendo até que enfim, né? Navegando de manhã Ali, Red Wake tá pra lá E agora vamos direto ao nosso objetivo Parece que tem umas árvores ali Eu espero conseguir upar mais rápido Tô com níveis 15 Mas a parte mais bacana do jogo Eu ainda não cheguei Que é a gente customizar a magia Customizar os nossos ataques Breve, breve Eu quero fazer isso, mas eu preciso de nível, né, galera? Precisa de no mínimo nível 30 A gente tá no 15 ainda Olha, tem gente aqui já, hein? Vamos ver o que que vai ser Vamos conhecer essa nova ilha Que com certeza deve ter Aqui, ó, liberou Liberou mais uma ilha aqui Opa! Acabei avançando ali Quase perdi meu braço Ah não, ainda tá de boa Tirando o lado que eu não consigo pular ali Toda hora eu caio aqui na água Gente, como é que eu... Vamos pra cima! Tem que chegar mais perto que tá difícil Aê! Pronto! E agora, o que que vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia Nossa, o cara tá forte Ele corre rápido Oh! Missão! Você não deve vir aqui? Oh! O cara deve ser muito forte Ah, ok O chefão! Anda mais rápido Beleza! Poder de explosão Vamos ver se a gente consegue matar esse chefão aí Gostei dele, viu? Gostei! Cadê ele? Opa! Ali dá dano! Gente, ele é de poison Tô ferrada Poison dá dano Poison continua dando dano Isso aqui é um dos mais fortes do jogo É poison Todos aqueles que deram muito dano Nó! Ê! Aí, ó, tá vendo? Ele... Socorro! Ele deixou com o poison Vou vazar daqui Como é que faz, hein? Pra não ter tanto poison Sai, sai O cara não desiste nunca! Eu não consigo acertar ele Eu não acertei um Uma explosão minha Até que fim eu consegui Nossa, foi difícil, viu? Eu tinha que ter alguma coisa pra me curar Será que eu consigo acabar com esse cara? Tem que ser de longe Ah! Vou atirar nele Vamos atirar nele Vamos! Ó! Atirei! Beleza, galera! Eu acho que vou fazer isso, hein? Vou ficar atirando nele Recarrega, recarrega Ui! Ah! E aí deixa os poisons no chão A gente passa e morre Opa! Ó! Acertei! Ah, vai ser de boa, hein? Se eu mirar nele com essa arma Vai ser ótimo Ainda bem que eu melhorei um pouco As minhas habilidades de arma Esse aqui vai ser muito bom, galera Beleza Tira Uh-oh Eu não sei se eu tenho Um munição suficiente, né? Pra matar esse cara Mas a gente tá quase matando ele, né? Uh! O page level? Sério? Eu matei ele? Ah! Assim, não matei, né? Olha lá, ó Ó! Conseguimos! Eu pensei que a gente não ia conseguir Você é melhor do que eu Você não veio aqui Para lutar O que você quer? Sua mágica Tá causando problemas Qual o problema? Eu recentemente descobri A minha habilidade de magia E eu não acredito Que eu tenho Total controle ainda Os peixes estão morrendo Os navios estão Levando dano No! Eu não percebi Usando a minha magia Todos os dias No oceano É... Causa o quê? Problemas ambientais No! Essa magia de veneno É terrível Eu respeito a sua força E eu vou sair deste lugar Eu estava planejando Partir no próximo ano De qualquer forma Talvez voltemos a ver Um dia Quando estivermos Ambos muito Mais fortes No! Que doideira Galera Essas missões aí São até legais Eu estou mais forte Eu consegui lutar contra ele Eu pensei que não ia dar certo, né? Então conseguimos Passar o nosso objetivo Que eu estava morrendo de medo Vamos ver aqui Esses comites Não tem nada interessantes Aqui não, viu? Não tem nada Aqui nesse lugar Também para a gente Surpiar e roubar Vamos retornar ao Red Wake Para a próxima missão Que eu estou ansiosa Que mais que nos aguardem, gente? Nosso barquinho não está Dos mais legais Mas... Dá para a gente ir passando Ó... Vamos dando ré Ó... Tranquilo A gente está pertinho Eu estou de ré Estou indo de ré E agora vamos de frente O de ré parece que eu estou indo de frente, né? Ó... Parece que o de ré vai mais rápido Olha isso Sério? O ré vai mais rápido? Não É a mesma velocidade Ah não É porque eu canso a minha estamina ali Está vendo? A minha estamina vai acabando Aí ela vai mais devagar Aí depois quando ela chega no máximo Ela consegue ir mais rápido Ó... Bota mais... Ah... Eu aperto o contra para ir mais rápido Legal Curti Aí eu paro de novo Contro Apertei contra Vou de novo com contra Vou mais rápido Ah... Estou entendendo isso aqui Vamos deixar nosso barquinho aqui E partiu Olha, tem mais missões aqui para a gente Abriu mais missões Ótimo Vamos ficar mais forte O que esse cara quer? Giz Lee Guerreiro Red Walk Ah, eu posso lutar contra aqueles bandidos de novo Legal A gente tem que ficar fazendo essas missões Vindo para cá Indo para lá A gente pode colocar também um negócio Para teleportar mais rápido Pelo que eu vi E agora é só a gente voltar e conversar com o chefe O líder aqui Desse Red Walk Bora conversar com ele Eu retornei O que que o Hermity falou? Ele atacou-me Eu vou falar direto Que ele vai embora Ele me atacou Mas eu vou falar que ele vai embora Hum... Ele ficou sem entender, né? Então eu vou colocar aqui, ó Ele foi a causa de todos os problemas, né? Ele falou assim Nossa, se for Então a gente vai ter que mandar um monte de barco Não, calma Não precisa Ele já está indo embora Já falei que ele está indo embora Ai, que bom Como é que você convenceu ele? Ele respeitou a minha força Isso mesmo That's all Isso mesmo? Eu sabia que você era duro depois de lutar contra os piratas Mas salvaste-nos mais uma vez? Não podemos agradecer o suficiente Eu confio que os mares voltarão ao normal Dentro de algumas semanas Logo que ele saia Então ainda vai ficar meio ruim, né? Você pode ficar aqui quanto tempo você quiser Por você ter salvado a gente Ok Beleza Olha, ele está falando para mim o seguinte Quando eu sair de Red Walk Ele aconselha eu ir para Frostmill Island E achar um tal de Ralfrid Quem será que é esse Ralfrid? Para quê? Por causa da confusão que estava tendo Ele levou o cara para lá E por conta desses problemas da água Do ambiente Ele não conseguiu voltar E é para mim ir lá Para trazê-lo de volta Basicamente isso Agora a gente partiu para a próxima missão, né? Abriu outras missões Eu posso fazer as missões aqui secundárias, né? E como eu tenho grana Eu não sei se seria interessante a gente já comprar Nossa Talvez lá para a próxima ilha Tenha coisas melhores para a gente comprar Mas deve ser muito mais caro Aqui a gente pode comprar umas armaduras Se bem que eu não notei que elas são muito melhores Eu posso comprar a munição para arma, né? Vocês viram lá que eu gastei Eu vou comprar umas 10 Um custo aí E olha só, galera Esse aqui Mas é level 20 mais Se eu tivesse 20 Teria bastante defesa Tem uns aqui que é defesa Outros que dá mais raio Velocidade Eu não sei o que é aquele raiozinho ali Aquela velocidade Esse aqui é só nível altíssimo, né? Por enquanto eu não tenho esses níveis Eu tenho apenas esse aqui que é mais baixo Que dá aquela... Eu não sei o que é aquele negócio ali embaixo Tô vendendo aqui as minhas roupas necessárias, né? Não sei se eu vou usar esse aqui depois Eu acho que não Tem umas armas também bem ruins Olha essa aqui Essa espada ela é boa Essas outras não prestam A gente pode estar vendendo Agora Esse outro aqui Ele é mil vezes melhor que essa espada Nossa Eu vou vender tudo isso aqui Vendido com 771 de dinheiro Por enquanto eu não posso fazer nada Que eu não tenho level suficiente Opa! Tesouro coletado dourado Uau! Ah, esse aqui é o de pescar Dá um pouquinho de dinheiro Mas não é tanto assim E demora ainda Vamos lá Vamos pra missão Aquela missão principal A outra deixa pra depois E eu ganhei um pincel, galera Isso aqui deve ser pra mim Pintar o meu barco Não sei, hein? Bom, vamos matar esses bandidos de novo E pegar a missão, hein? Nu! 34 de dano em você Sober de nível 17 Prepara, gente Prepara Level 17 Tá muito perto do 20 Ih-ha! Ha-ha! Os caras tudo atrás de mim Vou matar tudo com minha magia Uau! Nossa! Nossa! Já era! Consegui! 49 galeões E level 18 Isso aí é legal, galera Porque Quando a gente faz a missão Vai mais rápido Pelo que eu percebi Essa missão ganha 200 por aí de experiência Então com isso Eu vou conseguir Toda vez que eu for pra lá Pelo menos upar um level É chato Tem que ir lá e voltar É Mas É uma forma mais rápida A gente upar de level também Yes! Completei Olha! Ganhei uma calcinha Uma bandana rosa Gente, parece uma calcinha rosa, viu? Ha-ha! Olha! Agora sim eu tô parecendo pirata Que interessante, gente Isso aqui não dá nada demais pra mim Mas é só pra ficar bonitinha mesmo Aí, ó Pirata não da rosa É o seguinte, galera Falta mais um level pra gente upar Olha! Ganhei uma bandana azul Se eu quiser também posso trocar pra azul Se tivesse uma vermelhinha aí pra ficar toda vermelha Que a cor do canal seria top Eu vou ficar aqui um tempo Porque eu tô quase chegando a 279 Então não compensa eu ir lá voltar Pra upar de level 20 Aê! O pei de nível Conseguimos chegar no nível 20 Vamos voltar lá pra Red Walk Nossa, de noite De novo, né, gente? De novo Voltando na noite Vamos rapidão Virando pra cá Que é pra cá que a gente tem que ir E assim a gente vai comprar uma armadura melhorzinha Chegamos, galera Agora vamos comprar uma armadura melhor Eu posso comprar esse peitoral Que dá 20 de... Nossa, eu vou comprar esse aqui Comprei Beleza! Vamos colocar nossa armadura nova? Agora eu não vou ser mais rosinha Olha só, essa daqui encantada Tive uma ideia Tive uma ideia brilhante Deixa eu ver como seria encantando isso aqui Bora ver o que vai acontecer Encantar esse daqui Encantamento para dar um aumento de status permanente aleatório Vamos ver Olha! Eu ganhei aquele negocinho ali que eu não sei o que é Vou encantar esse daqui E mais essa botinha também Vamos ver como é que ficou? Oh! Agora sim eu tenho cara de ser guerreira Pegue suas lanças Pegue suas espadas Pegue seus poderes E bora pra guerra Vamos pra próxima ilha, galera Agora sim Estamos um pouquinho mais equipados Eu não sei se realmente estou muito boa não Gente, eu posso comprar um barco melhor Eu vou comprar Com certeza E a gente pode também comprar canhões Outras coisas mais O nosso barquito melhorzinho Deixa eu ver o que é esse cara Construtor, né? Ele pode melhorar meu barco? Eu não tenho nenhum blueprint pra ele Então assim Esses caras aqui são os que vendem navio, beleza? Então a gente pode estar mexendo e organizando aqui O nosso barco Reparar Eu não sei se eu tenho algum martelo de reparação Mas eu acho que seria uma boa a gente ter Munição eu tenho Eu não sei se eu preciso disso aqui Talvez sim E vamos colocar o nosso barco aqui Quero ver o que vai acontecer Eu tenho um barco Enfim, tá de noite de novo Não tem nada aqui Eu não tenho tripulantes Eu não tenho nada Agora sim eu sou uma pirata Galera, não percam o próximo episódio Que eu quero mexer mais com esse barco